Deixa eu ver se consigo posicionar o caiaque. Ó, a ponte tá ali, ó. Vamos lá. Quase 4 metros de fundura aqui, 3 metros e meio. Olha lá, ó, tá vendo, ó? Isso dali é o carro, ó. Dá pra ver o carro certinho, galera. Olha lá, ó, formato do carro, ó, certinho. Que impressionante.